Comando PNTL Município Dili reconhece menos recursos humanos, prejudica a atuação cedo para conflito que acontece e a capital dele. Comando PNTL Município Dili realiza encontro Conselho Segurança Municipal com a Autoridade Local, Sociedade Civil no Líder Arte Marcial, onde descobre a mutu que o conflito que o Sirenebe continua a acontecer e a capital dele. Comandante PNTL Município Dili, Superintendente-Chefe Polícia Orlando Gomes Atetem e a reunião de Autoridade Local na Sociedade Civil apresenta o descobrimento, Sirene, relaciona o caso do Nebe Acontece e a Bairro, Sirene e a cidade dele. Superintendente-Chefe Polícia Orlando Gomes reconhece conflito que o conflito continua a acontecer, tampa menos recursos humanos e açúcar no posto Polícia Sire, onde prejudica a presença da Polícia Diantarde, banheira-moço, conflito rumo. Eu vou encerrar a presença, a Tunei está busca solução, busca alternativas para problemas de Sirenebe, mas é muito. E o Nebe Acontece responde, e o Nebe Acontece precisa fazer o pedido que proposta, vai haver Sirene, tenha o Ministério do Nebe Acontece competente, e está saindo. Presidente e Autoridade do Município dele, Guilherminha Filomena Ribeiro Atetem. Constituição erida dele, fordalambo a cidadã roto, atuia responsabilidade, roto garante segurança e afatim de Beheleba. Então, na Constituição, nós estamos cidadãos e a responsabilidade, atuia a seguridade, ah đi savoir segurança e afatim de Beheleba. Nen혀 segurança é o que nos acreditamos, a integridade é responsabilidade, não é onde a cidadã garante sefúcu, sefandeia, não é responsabilidade mais bebe, comunidade é a irresponsabilidade moral, atuia a segurança, a segurança e a fato em Irnambé que é lá, e contribuímos só que a gente de segurança informa, que é a instabilidade que tem que informar Chefe Sucu Lahane Oriental Trindade do Amaral Pinto afirma Comunidade Roto é obrigação no moral a combater crime que acontece em capital de lei Encontro Conselho Segurança Municipal Participa o seu administrador Posto Veracruz Chefe Sucu, Sociedade Civil Líder Arte Marcial Inclui oficial Polícia Sucu no Comandante Esquadra Cira Juvenal da Silva, B.R.T.L.